Olá pessoal, eu sou a Lídia aqui da Novelo Rosa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês passaram o Natal, eu quero saber como foi o Natal de vocês, se foi tudo na Santa Paz, se vocês estão viajando, como é que tá aí? Aqui, graças a Deus, foi tudo bem, tudo na Santa Paz, e eu não poderia deixar de vir gravar esse vídeo aqui pra vocês. Essa clutch surgiu agora de última hora, e do nada me deu essa ideia, eu falei, poxa, eu preciso gravar esse vídeo pras meninas. E eu tenho certeza que ainda vai dar tempo de você fazer a sua e aproveitar. É uma clutch super versátil, eu misturei aí um pouco do rústico com o sofisticado, e aí surgiu, olha só, esse lindo modelo de clutch, com essa alça, completamente diferente, olha só, você segura ela aqui, e já fica todo no estilo assim, ó. E aí, coloquei mais um tassel também, com esse fio rústico aqui, de sisal, e com esse detalhe aqui no acabamento. É uma clutch totalmente assim, o tamanho bem ideal, não é uma clutch pequenininha, ela deu 26 cm, olha só, 26 cm aqui de comprimento, por 16 cm de largura. O espaço interno dela, eu coloquei aqui, é um botão tic-tac, não forrei, tá, não preciso forrar, porque os pontos, eles estão bem fechadinhos, então eu acredito que não há necessidade, mas se você forrar, vai valorizar ainda mais a sua peça. Então, cabe bastante coisa, cabe celular, carteira, chave, cabe um batonzinho, alguma coisinha de maquiagem, então cabe bastante coisa aqui, né. Olha só, vamos fechar aqui, e aí, eu vou ensinar aqui pra vocês essa clutch. Gente, dei um ar assim, meio colorido, e o fio que eu tô usando, gente, é um fio de malha, eu nunca tinha usado, nunca tive contato com esse fio, é a primeira vez, né, ele tava aqui fazia um tempo já, parado, e hoje, né, resolvi testar ele. É um fio aí da Buton Malhas, tá, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Eu confesso que eu me surpreendi, né, com esse fio, porque eu nunca tinha usado, ele é totalmente poliéster, ele é tipo aquelas fitinhas, e mesmo que você puxe, ele não vai enrolar, não vai fazer aquele rolitê, não vai. Então, você vai fazer, ó, o rendimento dele, cada rolinho vem 60 metros, e o rendimento dele dá essa clutch aqui, exatamente essa clutch, vai sobrar bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, olha só, só isso aqui que sobrou. Então, ele é assim, ó, tá vendo, em fitas, ó, mesmo que você puxe, não enrola, tá bom? Então, é, eu vou fazer, vou testar com vocês, e eles têm essa malha assim, de três cores, então, tem uma cartela de cores pra, é, pra esses fios lá, no site deles e no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui o contato, se você se interessar, aqui, olha só, e eu amei, confesso que eu amei, fica super leve, levíssima, levíssima, olha só que linda, o que que você achou? Eu amei, eu tô apaixonada. Vamos lá, passar os materiais e já começar a fazer essa lindeza. Então, vamos lá para a lista de materiais. Pra próxima clutch que eu vou fazer com vocês, eu escolhi esse tom aqui, esses tons, na verdade, né, que é um rolinho ternura, a cor aqui dessa combinação, ele vem 60 metros, equivalente ao tamanho da nossa clutch. Então, vou estar utilizando esse aqui, vou, aqui a gente vai precisar sempre, né, da agulha de tapeceiro, um botãozinho pra gente colocar como decorativo, um botão de imã, né, imantado desse tic-tac, uma argolinha dessas articuladas, agulha eu vou utilizar, ó, essa daqui de 5, 5 milímetros, e vou utilizar também essa de 8 milímetros, tá? 8 milímetros. Tesoura, cola, pra gente fazer os arremates, e também eu tô utilizando, ó, pra fazer aí os acabamentos rústicos, né, pra fazer o tassel, a parte de cima e alça, esse material aqui que é da... É uma... é um... é agora eu esqueci o nome, como que fala? Aí, é um cordão de sisal aí, da Eurohome, aparece, se eu não me engano. Aí a gente... mas pode ser também barbante, né, não precisa ser só esse aqui, é porque, como tem uma pegada mais rústica, eu quis usar ele, tá? Já tá bem, ó, uuuh, já dá até pra fazer um túnel aqui, ó, túnel do tempo. Então, eu tô usando ele, tá? Basicamente é isso, de material, né, então, vou arrumar aqui a minha bancada pra gente já começar. Então, olha, eles vêm assim, e aí a gente vai começar, né, pelo cinza, pelo tom de cinza. Vamos fazer o nosso nó de laçada, ó, passando aqui, colocando por dentro e puxa. Aqui a gente vai colocar vinte correntinhas, tá? Não aperta o ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e aí a gente vai colocando até chegar em vinte. Cheguei aqui em vinte correntinhas, agora nós vamos subir mais três correntinhas, ó, aqui é a vinte, né? Então, vamos subir mais uma, duas e três. Vamos laçar a nossa agulha, e na vinte aqui, ó, a gente vem e faz um ponto alto. E aí, a gente vai vindo aqui, ó, vamos voltar fazendo pontos altos em cada uma dessas correntinhas que a gente fez. Ó. Aqui você não pode apertar o ponto, você tem que trabalhar com a mão bem relaxada, por isso que eu tô usando uma agulha bem maior, assim, né? É, pra ficar, assim, o trabalho bem levinho, tá vendo? Ó, e aí a gente vai percorrer até chegar aqui. Terminei, fiz toda a minha carreira em ponto alto. Chegando aqui nesse último, nessa última correntinha, nós vamos ter que colocar aqui três pontos altos. Então, vamos laçar a nossa agulha. Fazer um... Dois... Três... E agora, eu já venho pra cá e faço o meu ponto normal. Ó, e aí, eu fiz os três, coloquei aqui esse aqui, fiz os três e vou fazer a volta todinha até chegar aqui e a gente colocar também e completar aqui os três daqui. Então, agora é só seguir aqui e é esse pedacinho que sobrou, eu já vou arrematando ele aqui, ó. Escondendo ele por dentro, no meio dos pontos aqui. Ó. E aí, vai ficando assim mesmo, fechando, porque o fundo dele é estreito, né? Ela vai ficar com... A clutch é um fundo bem mais estreito, não vai ficar largo, tá? Então, ó, eu vou vir até aqui. Já percorri toda aqui a minha carreira. E agora, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui, ó, nesse buraquinho. E com essa correntinha que a gente levantou, quando a gente fechar, já forma os três pontos altos. Então, ó. E aí, agora, a gente estica a laçada. E aí, eu venho aqui, ó, bem aqui. Pego a laçada, coloco lá pra trás e faço o meu fechamento invisível, que é o que eu sempre faço aqui, né, no canal, nos vídeos. Ó, pego aqui, pego a laçada de volta. Se você achar que tá indo um pouco rápido, clica aqui nesses três pontinhos e você consegue diminuir a velocidade, tá bom? Ó, cheguei aqui, já fiz aqui a primeira carreira. E aí, ó, você já vê, o lado avesso é esse aqui, o direito é esse aqui, que aparece esse tracinho, né, esse pauzinho aqui, com o tracinho aqui no meio na diagonal. Então, é o direito, ó. Aí, aqui você já ajeita certinho, tá vendo? E agora, vamos começar o ponto fantasia. É um ponto simples, eu acho que, eu acho não, eu tenho quase certeza que você fez ele quando você começou a prender crochê, porque eu fiz bastante. Então, agora, nós vamos esticar um pouco a laçada. Não aperte o seu ponto, porque se você apertar, ele vai fazer isso. Porque esse fio é poliéster, né, então, você tem que trabalhar com a mão bem leve. Aí, ó, bem folgadinho, faço uma correntinha e mais outra correntinha. Daí, eu vou vir aqui, vou pular esse ponto e vou vir aqui. Então, essa correntinha que a gente faz é pra ficar no lugar desse ponto. E vou fazer ponto baixo. Ó. Estico um pouquinho, faço outra correntinha, pulo esse ponto, venho nesse ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar em pontos baixos. Ó, estico um pouquinho, correntinha, pulo esse e vou no próximo ponto baixo. Correntinha, pulo esse e venho nesse ponto baixo. E aí, eu vou continuar por toda a carreira dessa forma. E aí, olha só, dá certinho. A gente termina com uma correntinha. E aí, a gente faz uma correntinha pra fechar nessa daqui. Então, ó, eu venho aqui, nessa daqui. Coloco aqui a minha laçada lá pra trás. Fecho um pouquinho mais ela aqui, né? Ó, coloco a laçada lá pra trás, assim. Daí, eu venho aqui, ó, e busco ela novamente. Novamente, ajeitando aqui a tensão, pra ela não ficar nem muito folgada, nem muito apertada. E trago ela pra frente de novo. Olha lá. Faço uma correntinha e mais outra correntinha de espaço. E aí, como que a gente vai fazer agora? Nós vamos continuar da mesma forma. Ó, aqui tem um espacinho que é aquela correntinha que a gente fez. E aí, agora, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, bem do ladinho do ponto baixo. Sempre, 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 sempre. Ó, venho aqui, estico, faço meu ponto baixo e logo em seguida a minha correntinha. Não pode esquecer. E aí, ó, pulo aqui esse espaço, venho bem do ladinho do ponto baixo, faço outro ponto baixo na parte de cima. Faço a minha correntinha. Não esquece. Pulo esse espaço aqui e venho bem aqui do lado do ponto baixo, faço outro ponto baixo. E aí, faço a minha correntinha. A gente vai trabalhar a nossa clutch praticamente com esse ponto até a penúltima carreira, tá bom? Até a penúltima carreira. E aí, na penúltima carreira, pra gente fazer a última, a gente vai trocar o ponto pra o ponto baixo normal. E aí, vai ficando assim, ó, com esse detalhe, como se fosse um trançadinho, né? É uma, meio que uma, parecido assim, de longe, uma escama de peixe, né? Mas uma escama de peixe mais fácil, né? Digamos assim. Não é escama de peixe, tá, gente? Não é. Eu digo assim que lembra. Então, ó, a gente vai continuar. Eu ainda tenho um pouco aqui, ó, do cinza. Então, vai dar pra crescer mais ou menos até aqui. Depois, vai trocar aqui pra um tom de rosê. E depois, aqui, vai pro cru. Que é um cremezinho. Eu gostei muito dessa combinação. Do amarelo também. Na verdade, eu gostei de várias, viu? É bem difícil escolher. Mas, quando for pra trocar a cor, aí eu venho aqui com você pra mostrar o jeito que eu faço. Mas, basicamente, é isso, tá? Continua fazendo aí a sua, nesse mesmo ponto, certinho, sem, assim... Não tem erro, tá? Não tem erro. Olha só, pessoal. Terminei aqui a minha parte cinza. Eu acredito que esse rolinho aqui, ele tem menos cinza do que o amarelo tinha, ó. Porque o amarelo foi a primeira cor e deu bem mais, tá vendo? Olha. Se for comparar aqui, e é o mesmo tamanho, ó. Pode ver que tá o mesmo tamanho, a mesma quantidade de pontos e a mesma agulha que eu utilizei. Tô fazendo o ponto bem mais, assim, folgadinho, igualzinho. Mas, olha, o cinza só deu até aqui. Vamos ver, então, se o rosa tem mais do que o caramelo aqui, né? Porque são 60 metros. E foi o que eu usei aqui pra fazer essa daqui. Então, assim, ó, eles vêm, assim, emendado. O único ponto, assim, negativo que eu achei aqui, né, é essa questão de vir, assim, ó. Então, a cada troca de cor, você vai ter uma emenda, né, na sua peça. Então, é isso, né? Mas, assim, a proposta de ser, assim, essas cores, assim, mescladas, eu achei bem legal. Mas aí tem a... Olha que enxerimento grudada aqui na tesoura. Eu mandei você colar aqui. Olha. Ai, meu Deus, só eu mesmo, né? Então, eu cortei essa parte aqui que vem com durex. E daí, vamos lá, né? Deixa eu cortar essa partezinha aqui também. Porque tá com um pouquinho de durex. Já se vai mais um pouquinho, né? Ó. E aí, a gente faz a emenda. Como eu faço a emenda? Normalmente, ó. Eu venho aqui, não finalizo o meu ponto, venho com a cor nova, ó. Tá vendo? E aí, eu introduzo aqui, ó. Dessa forma. Aqui, eu já dou um nozinho pra prender e depois eu fazer o arremate. Não precisa fazer um nó muito, muito, muito apertado. Só pra prender mesmo o fio. E aí, aqui, depois eu escondo por entre a trama. Fiz aqui o meu ponto, faço uma correntinha e sigo o meu trabalho, ó. Pegando aqui do ladinho, eu pulo essa correntinha e pego do ladinho do ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo aqui normalmente. Ó. Eu tô com o ponto bem folgado, não tá apertado. Ó. Tá vendo? E aí, tá ficando assim. As outras partes, quando chegar aqui também, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer, tá? Ó. Tá ficando assim. Vai ficar bem uma combinação bem bonita, gente. E aí, eu vou crescer até a gente mudar o ponto, tá bom? Até chegar mais ou menos aí na penúltima carreira. Faz aí a sua também, que eu já tô animada aqui pra querer ver o resultado. Gente, fala sério se não fica um ponto lindo. Fala sério também se não lembra um pouco aquele ponto escama de peixe. Não lembra? Aquele pontinho assim que fica bem desse jeito assim com esse trabalhado. Nossa, eu achei lindo. E tão simples, né? Você pensa assim, você olha... Nossa, que ponto que é esse? Quando você vai ver, não tô acreditando. Pois é. Nem eu. Então, ó. Aqui, eu já fiz. E realmente, ó. Esse... Aqui, ó. A mistura das cores, ela não tem a mesma quantidade sempre. Então, elas podem variar. A metragem é 60 metros. Porém, aqui, ó. A proporção de cada cor pode variar, entendeu? Nessa daqui, na amarela, o amarelo predominou mais. Então, nessa daqui, meio que empatou aqui, ó. O cinza e o nude. E aí, ficou o cru. Agora, ó. Faltando a última carreira, já. A última carreira eu vou fazer, ó. Com esse restinho aqui, tá vendo? Vou fazer de pontos baixos, tá? E aí, ponto baixo normal. Sem dar esse intervalo aqui entre... Sem dar esse ponto entre os pontos. Então, aqui eu só, ó. Coloquei aqui pra frente. Faço uma correntinha. E daí, aqui, eu já venho, ó. Fazendo ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo no ponto, na corrente, né? Que a gente deu espaço. E aí, eu não faço mais a corrente aqui em cima. Dou mais um ponto baixo aqui do ladinho. Porque são dois pontos, né? E aí, ó. Eu vou colocando um ponto no meio, aqui. E um ponto do ladinho do ponto baixo. Então, aqui, eu vou meio que resgatando os pontos que eu deixei aqui, né? No caso da corrente. Ó. Tá vendo? E aí, eu vou fazer por toda a volta uma carreira de pontos baixos. Onde eu fiz a correntinha e do ladinho do outro ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Vou percorrer por toda a carreira. E aí, a gente finaliza essa parte da clutch. Tá praticamente pronta. A gente vai fazer o tassel. O tassel, eu não vou fazer com vocês, porque já tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar abaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá, que é bem simples. É até um tassel bem diferenciado. Você... Nossa, tem várias ideias aí de tassel, formas de fazer. E daí, depois que a gente fizer essa última carreira, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Em ponto baixíssimo, que é bem simples, bem fácil. E depois, a gente vai fazer essa alça aqui, que é o tchan, né? Que é a diferença aqui. A estrela dessa clutch. E olha lá, prontinho. Foi, olha, na rapa do tacho. Olha isso, gente. Deu a conta certinha, ó. Só mesmo o tantinho da gente puxar aqui e a gente fazer o arremate, né? Ó. Venho, coloco pra trás. E aí, aqui... A gente vem e puxa novamente para cá. E faz... O arremate aqui, ó, pra ficar, né? Contínuo aqui. Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha, assim como todas as outras, eu vou esconder aqui, ó. Por entre a peça mesmo, tá? Ó, por entre a trama do trabalho. Então, eu venho, vou escondendo. Aqui, assim, ó. Vou passando por meio de todos os pontos. Aqui também, ó. Todos esses que ficaram. Vou fazer a mesma coisa. Ali eu dei um nozinho, vou colocar um pra um lado, outro pro outro. No final, eu passo um pinguinho de cola. Quando tiver tudo escondido aqui. E aí, eu colo, né? Porque como é poliéster, pra ficar mais bonitinho, né? Aqui, ó. Ajeito aqui certinho. E aí, eu corto o excesso. Passo um pinguinho de cola, aperto. E aí, fica arrematada, tá? Vou fazer isso por dentro. E aqui já tem vídeo, né? No canal, sempre eu arremato dessa forma. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento daqui da frente, né? É bem simples fazer esse acabamento. Você vai pegar aí o seu fio, né? O seu cordão de sisal, ou o barbante, né? Que você tiver aí. Ou que você queira colocar como um detalhe diferente. Eu achei bem legal usar esse aqui, porque fica diferente mesmo, né? Fica mais... Deixa uma ponta aqui, ó. E aí, vamos usar aqui a nossa agulha menor. Então, eu começo daqui, ó. Pego aqui, coloco na agulha. E aí, aqui eu já venho pro lado, ó. Nessa próxima correntinha aqui. Esse pedacinho aqui, eu já vou escondendo ele. Então, eu vou meio que crochetando com ele no meio, ó. Fiz aqui. Primeira correntinha, vou no próximo. Ó, essa ponta aqui, ó. Tá vendo que ela tá por cima? Aqui, então, eu coloco ela aqui, ó. E venho com o fio por cima da agulha. Porque daí, eu já vou meio que trançando ela aqui. Ó, dei um espacinho. Nessa parte aqui, você não aperta. Porque senão, vai ficar... É... A boca da sua bolsa vai ficar meio apertadinha. Vai ficar estreita, né? Então, você tem que só colocar como um detalhe, ó. Uma carreira aqui, toda em ponto baixíssimo, por volta de toda a bolsa, ó. E aí, ela vai ficar com esse detalhe. Vou fazer isso até chegar aqui. Pra gente fazer a nossa alça da clutch, a gente vai deixar um pouquinho assim, ó. Um tanto assim, pra gente arrematar depois, costurar na peça. Daí, nós vamos fazer aqui, ó. Nosso nó corrediço. E vamos colocar quatro correntinhas já com a agulha número cinco, tá? Pra ficar mais, né, harmonioso aqui, ficar uma medida bem certinha. Então, vamos colocar, ó. Uma, duas, três e quatro. Colocamos quatro correntinhas, voltamos na terceira e fazemos um ponto baixo. É tão fácil isso aqui, gente. Ó, voltamos aqui na segunda, outro ponto baixo. E aqui na primeira, outro ponto baixo. Aí, o que a gente faz agora? Uma correntinha, viro o meu trabalho, nesse mesmo ponto aqui, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo. No meio aqui, outro ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. Vou para a terceira, correntinha, viro o trabalho, nesse mesmo pontinho aqui, ó, ponto baixo. E assim, eu vou fazendo até crescer. Na clutch amarela, eu fiz por trinta e quatro carreiras. E medi na minha mão pra ver se tá legal, se tá confortável, se não tá muito apertada, né? Porque você tem que ver essa parte aqui, ó. Na hora que você coloca aqui, ó, o seu pulso, se não tá, né, incomodando, se ela tá numa medida legal, que não vai nem tanto ficar muito folgada e nem tão apertada. Então, aí que você tem que, né, ó, tá vendo que tem essa folga aqui, ó. Então, trinta e quatro carreiras, deu essa folga e ficou esse charme aqui do ladinho com ela caidinha. Então, aqui eu vou adiantar, vou crescer por trinta e quatro carreiras e daí a gente já faz a aplicação na clutch. Então, olha, já adiantei aqui, preguei a alça desse lado aqui, costurei, tá vendo? Coloquei aqui, já costurei o botão imantado, porque é como se você estivesse costurando um botão, né? Ele tem, ó, quatro, quatro negocinhos aqui, ó, quatro alcinhas. E aí, você simplesmente posiciona no meio, costura, ó, todas essas partes aqui, como se fosse um conchete, né? E aí, desse lado também, de forma que fique centralizada. Então, é bem simples, é uma costura feita à mão, tá bom? E aqui, já costurei esse lado no meio, agora, falta a gente finalizar aqui, ó, que eu deixei pra finalizar com vocês, mas também já tem aqui no canal várias vezes. A gente deixa um tanto aqui, pega aqui essa parte e faz a continuação aqui, ó, deixando um espacinho, a gente vem nessa primeira aqui, ó, que a gente fez. E aí, coloca ela aqui nessa outra, pra formar essa correntinha aqui, ó, e ficar com acabamento contínuo. E aí, aqui atrás, a gente vai esconder aqui, ó, não tem segredo, a gente vai pegar aqui, ó, eu venho pra cá, faço meio que, ó, vou pra lá, tá vendo? E aí, ó, eu vou fazendo esse joguinho aqui, misturando aqui, quando tiver já bem escondidinha, eu já posso cortar e passar um pinguinho de cola, ó. Eu sempre dou uma ajeitada aqui, assim, daí eu corto. Depois, eu venho com um pinguinho de cola aqui, ó, por baixo dela, aperto pra segurar, e aí, aqui, essa parte já tá finalizada, né? Então, agora, vamos pra aqui. Aqui, é simples, eu já costurei aqui, ó, faltando mais ou menos um espacinho aqui, ó, assim, de duas carreiras. Eu venho aqui, vejo aonde que tá, ó, venho aqui, seguindo, e aí, aqui, eu já coloco também duas carreiras aqui, ó, e a gente começa a costurar. É uma costura bem simples, vai pra lá, pra cá, ó, tá aqui centralizadinho, deixa eu abrir ela aqui. Daí, ó, eu já venho, coloco lá pra dentro. Corto, rente, passo também um pinguinho de cola, aperto, e aí, ó, já colocamos aqui a nossa alça do outro lado, tá vendo? Ó, e ela fica assim. E agora, é só a gente costurar o botão. O botão é mais mesmo só de enfeite, né, só pra dar aí um destaque também. Daí, eu pego aqui, ó, eu tô usando, eu usei essa linha aqui, ó, que é uma linha transparente de nylon, tá? Ela é bem fininha, mas é bem resistente. Então, pra não ficar muito aparente, eu usei ela pra costurar. Mas aí, é simples mesmo, a gente pega aqui, ó, coloca aqui, posiciona o botão, e aí, eu vou fazer uma costura pegando a parte da bolsa também, porque acaba que fortalecendo, né? Como a gente vai usar como uma alça aqui, então, eu pego também, ó, daqui e começo a costurar. Clutch, então, finalizada. Olha só como ficou, já com o nosso botão aqui decorativo, nossa alça, e aqui já coloquei o meu mini mosquetão aqui, e agora só falta colocar o nosso tassel pra abrilhantar aqui a nossa clutch. O tassel é bem simples, eu fiz só com, cortei vários pedaços de trinta centímetros, amarrei o meio, coloquei aqui o mosquetãozinho, e fiz um nó de, de, nó mágico, né? O nó que a gente usa aqui no macramê. Já temos vídeo aqui no canal também de um tassel, e aí é só você colocar, e está pronta a nossa clutch. E aí, o que vocês acharam? Quem é do time aqui, amarelo ou do time nude? Falem aí para mim. Olha só, gente, eu estou tentada a ficar com amarela, sinceramente, eu gosto de tons assim, mas essa amarela aqui eu achei bem legal, né? Se você colocar aí um vestido nude, uma coisa assim mais, é... Mais assim, mas sem ser tanto chamativa, né? Eu acho que fica legal, né? Porque daí a bolsa já dá um destaque. Se você colocar, sei lá, um vestido meio nude, um sapato amarelo, né? E aí, já combina aqui com o amarelo, é... Ou então, você coloca uma roupa bem chamativa e a bolsa ficar bem nude, né? A clutch bem nude. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que dê tempo aí de você fazer a sua clutch. Quem fizer, marca a gente no Instagram, que aí eu reposto tanto no Instagram, quanto aqui também na nossa comunidade, tá bom? Tem várias pessoas que já estão fazendo nossas bolsas aí, as peças que a gente ensina aqui no canal. E aí, a gente sempre tá repostando aí o trabalho de vocês. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!